A Vila Isabel vem cheia de surpresas, uma dela é a Enoli Lara, que está aqui, olha, está de camiseta por enquanto, mas ela está prometendo na avenida, né Enoli? Eu acho que eu estou participando do carnaval desde o início, saí ontem, madrinha de bateria da Unidio de Cordova, eu abri o carnaval ao meio dia com o Braguinha, com o Bola e saio agora na Vila com uma representante da rata indígena, o índio brasileiro no seu esplendor, na sua riqueza antes de ser explorado, né? E tem fantasia esse ano? Tem, tem que ter, o carnaval ele conta uma história, então existe toda uma fantasia, mesmo nu, com todo o seu realismo é a grande fantasia. E por enquanto você está só com a camiseta, né? É, posso revelar um pouquinho. O resto, só daqui a pouco, carnaval Brasil é nota mil! É, nós continuamos aqui na Passarela do Samba, mostrando para vocês o que está acontecendo no carnaval 90. É a manchete mostrando cada detalhe, é a manchete mostrando desfile para vocês. E a Vila Isabel que começa a se preparar, como vocês assistiram nessas reportagens de nossa equipe, lá na concentração, está armando mesmo para tentar vencer esse carnaval. Como a Mônica citou, a Vila Isabel conquistou o campeonato em 88, ficou em quarto lugar no ano passado. E a escola da Terra de Noé vai fazer tudo para ser um dos destaques do carnaval 90. Agora, resta a gente ver o que vai acontecer nesse desfile, né? Já que a Império Serrano, que há pouco desfilou, desfilou com o seu enredo Histórias da Nossa História, quase que não conseguiu completar o quesito do tempo de desfile, que o mínimo é de 75 minutos. E ficou amarrando ali no final, né? Para a gente ver o que vai acontecer agora com a Vila Isabel. Mas acreditamos que ela vai conseguir atravessar e não vai deixar ninguém ansioso. Mas vamos voltar lá para a concentração. Vamos voltar com o Célia Serafim. E a Vila Isabel já está aqui na concentração a todo vapor para entrar na avenida. E um dos responsáveis por esta animação é o Paulo César, carnavalesco da escola. Paulo, muito difícil desenvolver esse enredo esse ano? Não, o enredo não é difícil, porque o enredo conta a história da missão à terra brasileira. Quer dizer, ele tem uma parte histórica, tem uma parte sociopolítica muito bonita, dos negros, dos índios, chegando até os dias de hoje. Não é difícil, o enredo não é difícil. O difícil é fazer, hoje em dia, o carnaval com a grandiosidade que ele está. Realmente, se não tiver uma estrutura muito grande, a pessoa fica muito cansada e chega num certo momento que o carnaval passa até não ter graça para ele. É o meu caso, por exemplo. O carnaval da Vila foi muito caro este ano. Foi o total dos recursos recebidos através da Liga, uma base de 7 milhões. Muito obrigada, Paulo. Bom carnaval para você. Obrigada. Carnaval Brasil é nota mil. Pois é, se esta terra, se esta terra fosse minha, é o samba-enredo da Vila que entra daqui a pouco. E nós continuamos com vocês. Nos aguardem que nós agora vamos abrir um breque de comercial e depois retornar. São marido e mulher da vida real. De dupla na avenida, né, Liga? Claro, vamos dar tudo que é a Vila dessa vez, velho. Olhinha, você está em outras escolas também ou eu estou na Vila? Só saio em outras escolas para dar apoio, mas sou pacista oficial da Vila. Você está achando que este ano seguir a tradição para dar o tema político como no ano passado? Vai ser uma boa, pessoal? Temos sempre que seguir isso, né? Porque a Vila este ano vem deixando o corpo luxo de lado, voltando mais para o desfile leve, uma coisa mais solta. Então tá bom, dá o seu recado aí no pé, que o pessoal é boa e é de pé mesmo. Carnaval Brasil, a denota, viu? Pois é, vocês acompanharam junto conosco o que está acontecendo lá na concentração, o que está acontecendo na armação, nessa preparação da Vila Isabel, que vai entrar daqui a pouco. E nos camarotes, como é que anda? É com a Márcia Rachida. E nós estamos aqui no camarote de um grande fuleão de acadêmicos do Salgueiro. Pelé, que está do lado da Miss Brasil Flávia e da Adriana, que é madrinha da bateria do Salgueiro. Pelé, como é que é isso? Você vai descolar no Salgueiro ou não? Ora, vontade não falta, mas infelizmente não vai dar. Eu tenho vários convites, gostaria de sair do lado dessas duas aqui que vão defender o Salgueiro hoje. Estamos torcendo para que tudo dê certo, mas infelizmente ainda não é dessa vez. Você vem com tanta animação sempre para o camarote e na hora de desfilar você não entra na passarela? Eu venho com muita animação porque eu acredito no Brasil de 90 e nós todos estamos confiantes. Então quando você está confiado, olha aqui, acreditamos. Então, se acreditarmos, você tem que vir com animação, né? É isso mesmo, Adriana? É, eu gosto de palavras dele e as minhas palavras também. O José, o Salgueiro, há quanto tempo? É o segundo ano. Segundo ano como madrinha? Como madrinha de bateria. Você está sempre aprendendo com o Pelé, os passinhos? É, ele me ensinou um pouquinho, né? Aí eu fui aprendendo, fui aperfeiçoando. Esse ano ele criou umas outras aulas, já aperfeiçoei e está no ponto. E o Flávio, você é destaque? Eu destaque do Salgueiro. É a primeira vez que eu saio da escola de Sampa e a expectativa é enorme, né? Primeira vez? É a primeira vez. Então também está aprendendo com o Pelé? Não, eu já sabia sambar, mas ele sempre ensina um pouquinho, né? Essa está no pé bonito. Então mostra como você ensina, vai? Vai, vai. Rede Manchete, Carnaval. Brasil é nota mil. É, o Pelé também não deixa por menos. E aquela camisa lá até parece campanha eleitoral, né? Pelé 90. Mas nós vamos lá para a concentração, mais uma vez, com a Mônica Pulga. Pois é, aqui na concentração, o pessoal está entrando. A Vila não entrou na avenida. Vamos mostrar essa aula aqui. Afinal, de contas, eu vim com mais de 5 mil componentes, 14 carros alegóricos, 42 salas. Vamos mostrar essa aula aqui. Quem essa aula representa no enredo? Os índios. Isso, os índios, a desenvolvimento do Brasil. Um índio diferente, né? Mais moderno. Vamos entrar aqui para mostrar o pessoal. O senhor tem muito tempo de samba. Oi? O senhor tem muito tempo de samba. Quatro anos. Mas sempre na Vila Isabel. Sempre na Vila Isabel. O que você achou da fantasia do Carnaval que a Vila vai fazer esse ano? Eu acho que... Como? Entendi. O que você está achando do Carnaval desse ano? O Carnaval vai ser muito bonito. Muito bonito mesmo. Muito bem armado. Estamos muito bem. Passar aqui. Vamos mostrar agora outros índios. Esses índios são mais coloridos do que o da aula anterior, né? Bom, os índios são mais coloridos do que o da aula anterior. É. Carvalho, você sente falta de brilho? O quê? Você sente falta de brilho? Não, não. Olha, gente, está no barulheiro aqui. Tem por uns fogos. Estou explodindo. A Vila está entrando. Rede Manchete, Carnaval Brasil, a nossa amica. Fala o seu. Vocês viram os fogos aí bonitos, né? Seguinte, a Vila Isabel, uma parte do enredo da Vila Isabel é destinada a tão esperada e discutida a reforma agrária e aos problemas enfrentados principalmente pelos brasileiros do norte e nordeste, causados pela seca, por enchentes e pela falta de ajuda para continuar morando no pedaço de chão onde nasceram. São alguns problemas que o nosso futuro presidente, que assume dia 15 de março, terá que resolver. E nós estamos aqui com vocês na Passarela do Samba. E Paulo Stein tem algumas informações para nos passar. Paulinho, com você. Ok, Paulo Stein. O primeiro lugar, registrando que o tempo de desfile do Império Serrano foi de 76 minutos e 18 segundos por 1 minuto e 18 segundos, ou 19, porque se fizesse 74 e 59, ele perderia 5 pontos. Mas seguraram em cima da linha ali a ala da velha guarda, que foi a última ala a desfilar no Império e garantiu assim a pontuação normal. Outro detalhe. Estava previsto que antes desse desfile, e eu vou pedir para o pessoal da reportagem apure o que que está acontecendo realmente, eu não quero soltar nenhuma fofoca no ar. Deveria ter havido agora o desfile do Bloco da Vassoura. Depois da quarta escola, deveria ser limpa a pista da Marquês de Sapucaí, conforme o estabelecido. Desfile das quatro primeiras, Cabo Sul, Santa Cruz, Pilares e Império Serrano. Paralisação de 30 minutos para a limpeza da pista. Não aconteceu. Vem aí a Vila Isabel, depois Beija-Flor, Salgueira e Portela. Oito escolas, pela metade deveria ser feita a limpeza, não foi feita. Chegou aqui uma informação para mim, eu quero que o pessoal que está na concentração, na armazão, apure exatamente por que que não foi feita a limpeza. Para a gente não jogar assim, aquele bafafá no ar. Essas eram as duas informações que nós tínhamos aqui na cabine central. Está aí, iniciando o seu desfile, a Unidos de Vila Isabel, que vem com muita empolgação. E antes de nós falarmos do enredo Isabel, que é assinado pelos carnavalescos Paulo César e o Vani Magalhães, eu quero falar sobre Paulo César Cardoso, salgueirense, dono de uma ala de salgueiro enorme. Depois que houve uma, esses desentendimentos normais, Paulo César largou o salgueiro, mas continuou salgueirense. Paulo César levantou uma escola chamada Unidos da Tujuca, com um enredo memorável, extraordinário, assinado pelo Luiz Lobo e por ele. A saga do sertão, representado pelos maiores lutadores contra o imperialismo no Brasil, Corrêa, que houve filmes sobre ele. Depois o Paulo César andou fazendo carnaval e fazendo carnaval, até que baixou na ilha, abaixo, perdão, baixou na vila há uns três anos. Inclusive, tendo sido campeão com a vila. Continuando, na vila com Ivaldia Magalhães, ele apresenta Sexta Serra Fociminha, Sexta Serra Fociminha. Vai levar os sanguistas generales pela vereadora do PCB, russa, e o marido dela, muito não menos conhecido, Martinho da Vila. Esse amor maravilhoso de criatura, lutador extraordinário pela cultura popular no Brasil. E a luta dele não se limita ao Rio de Janeiro, extravasa, vai ao Nordeste, e há pouco tempo editam um disco maravilhoso, com todo o folclore. Do Espírito Santo. E eles querem cantar a terra brasileira. A história vai desde o descobrimento, passando pela colonização, as invasões, a exploração do povo, as nossas riquezas, e principalmente a questão da posse da terra. Uma parte do enredo foi destinada, tão esperada, discutida a reforma agrária, e aos problemas enfrentados pelos brasileiros do Norte e Nordeste, causados pela Serra. Enchente, falta de ajuda para continuar morando no pedaço do chão onde nasceu, essa terra severina do João Cabral de Melo Neto. Não sei se eles vão emplacar, mas possivelmente devem passar sobre uma fonte extraordinária de riqueza, à custa da miséria popular, pelo Departamento Nacional de Obras contra as Secas, que assim como a Sudene, consumiu verbas e incentivos, sem fazerem praticamente nada para aquela terra. Os problemas são grandes, mas a criatividade e a criminalidade dos sambistas da vila não vão deixar que o público fique triste quando a escola passar. Muito ao contrário. E vamos ver a vila passar ao som do samba de Jorginho Tropical, Jorginho Perê, Antônio Grande, Irane Silva e Aninha Guedes. É que a minha capacidade de falar já acabou. Tanto compositor como o samba só. Mas esse é o motivo de outra discussão. Nós vamos voltar a ele. Hoje ou através da imprensa, futuramente. É que a minha capacidade de falar já acabou. É que a minha capacidade de falar já acabou. Música Música Vocês estão acompanhando junto conosco o início do desfile da Vila Isabel. Vocês estão vendo aí a Vila Isabel que vem com o enredo, se esta terra fosse minha. Música E vamos ver como é que vai ficar esse desfile já que a Vila pretende chegar lá, ela pretende ganhar esse carnaval de 90. É natural, ela está aí com toda a garra e quer isso. É óbvio né, quem entra num desfile como esse, entra pensando em vencer. Mas nós vamos agora dar um pulinho lá na concentração, porque parece que aconteceu algum problema lá com a Vila. Não sei exatamente, mas vamos lá na concentração agora com a Mônica Pulga. Mônica. Pois é, Palauceus, eu não acredito no que aconteceu. Carro muito grande, dá nisso. Esse carro aí enorme da Vila começou a esbarrar, não passar aqui na avenida. Começou a esbarrar na cerca. Resultado, quebrou a parte direita aqui do vídeo que você está vendo. Eles conseguiram tirar a parte de um, ela representava um cavalo. O nome desse carro é Bandeirantes, Ouros e Pedras Preciosas. Resultado, isso vai causar um buraco na escola e já está atrasando. Essa gente que vocês estão vendo aí correndo, olha só, é a ala que tem que tomar a frente desse carro para sair correndo para ver o que o pessoal da escola vai resolver fazer. É bem provável que os destaques tenham que descer do carro, porque eles não estão conseguindo nem empurrar. Vamos procurar saber aqui a que ala pertencem essas pessoas. Não, voltando ao carro, olha a dificuldade que está. O pessoal está tentando passar pela direita, isso deve estar causando um buraco enorme ali na entrada do desfile. É bem provável, olha a correria, olha a correria. Poxa, será que a Vila vai perder ponto com isso? Será que esse buraco vai permanecer? Bom, nós vamos voltar com o Palauceus. Rede Manchete, Carnaval Brasil é nossa vida. Daqui a pouco a gente volta aqui para saber o que está acontecendo. Mônica, eu recebi uma informação agora da nossa equipe de coordenação de reportagem que esse acidente parece que foi grave, parece que até morreu alguma pessoa. Não sabe exatamente do acidente que aconteceu, hein? Um acidente com o carro disco voador da Beija-Flor. Eu estou agora pedindo para uma equipe ir até o posto médico, que fica ali perto da concentração, para ver exatamente o que aconteceu com esse carro da Beija-Flor, o disco voador. Olha, segundo informações, teve um rapaz que nesse acidente foi conduzido até o hospital. Nós não sabemos exatamente, mas nós estamos mandando uma equipe até lá para ver o que aconteceu e já passamos essas informações para vocês que estão em casa. Enquanto isso, aí está o desfile da vila, a vila que está entrando na avenida. E nós estamos nos correndo do Relief, quem sobe por aqui para ver E nós não sabemos como é que a gente chega nessa terra, Nessa terra realmente fica sem apreendida, Eu irei a si e me agra, filha, Se não dá magazines, não diz定'm que a gente nessa riqueza mexerra, É a noite da noite afogada Boa, gente, nunca a televisão Cada dia soca e pode ser Boa, gente, meu amor Eu sou uma doença É pra chuva melhor do que você Com o progresso E a colunação E o carro da Vila Isabel não consegue passar ali na concentração Está atrapalhando até o desfile da escola As pessoas, como vocês viram, que a Mônica estava mostrando Estão correndo pra chegar a tempo Então nós vamos voltar lá de concentração com a Mônica Que tem outras informações Mônica, é com você Pois é, Palaucello A correria continua aqui na concentração da Vila Isabel O carro parece que eles estão conseguindo passar agora debaixo do viaduto Mas olha a correria Essa ala, pelo menos três alas passaram correndo por aqui Nós não sabemos como é que a coisa está ali no início, na armação Mas aqui está uma bagunça danada Metade do carro ficou E você vê que lá no fundo Eles têm que dar um jeito de um outro carro Que venha a seguir Conseguir passar por aqui Por enquanto, a correria fica por conta Do pessoal das alas que ficavam atrás do carro Olha, a bagunça é tanta que agora eles estão voltando com o carro É bem provável que os destaques tenham que descer daí, viu Está difícil Está difícil passar Olha a correria Agora, o que a gente não consegue saber aqui, Palaucello É sobre esse acidente com o carro da Bejafor Nós estamos muito longe do posto médico Olha, mais uma Conseguiram sim O carro está passando A correria continua Mas o carro deve conseguir Entrar na maçã Agora, o que é impressionante, gente É a raça do sambista, né Eles deram jeito Arrancaram metade do carro O carro está indo Estão empurrando E vai do jeito que dá Não pode deixar a escola Entrar sem essa ala Sem essas alas Que ficavam atrás do carro Vamos tentar conversar com esse pessoal Que está atrasado aqui Você acha que esse acidente com o carro Atrasou muito vocês? Muito A gente está em cima do carro O carro, a gente não está podendo sair em cima do carro É essa confusão que vocês estão vendo aí Vamos tentar conversar Padre, você acha que atrasou muito o desfile? Houve um problema com o carro ali Mas estão consertando A gente vai subir Daqui a 5 minutos Vai ter que correr para preencher esse curado Nós estamos correndo Está perto É isso aí, hein Fala o seu Rede Manchete Carnaval Brasil É nota mil Mônica, bonito isso, né A gente acompanhou aqui junto com vocês Trabalho mostrando a fibra do sambista Mostrando a garra Eles querem entrar na avenida Eles querem ganhar esse carnaval Agora Agora, de repente A gente recebe uma outra informação Que tem outro carro da vila quebrado Quebrado lá na concentração Pô, isso realmente é desagradável Para esse pessoal que batalhou tanto o ano inteiro Para conseguir fazer esse desfile Mas vamos ver Que carro é esse? O que anda acontecendo com os carros da vila Lá na concentração? É contigo de novo, Mônica Obrigada, Fala o seu Eu estava consertando aqui Porque é tal tal de cabo Cruzar em tudo Com esse pessoal correndo Caifone Mas olha só Você vê que a correria continua aqui E está com problema Com outro carro da vila Impressionante Será que é porque é grande demais? Não sei Depois Os analistas é que vão dizer O pessoal aí Está analisando o desfile Para a Rede Manchete Mas com esse carro Está o mesmo problema Está difícil de passar Não dá para saber Se o espaço é pequeno O que é que houve aqui? Mas olha Os índios desceram E as salas estão com os carros Tentando preencher Esses buracos Que ficaram na avenida Vamos tentar conversar Com o pessoal Que está tentando organizar O desfile aqui na vila Aqui é Dessa que vocês conseguem Botar todo mundo na avenida Olha O pessoal está nervoso O pessoal tem que correr Para não perder ponto A vila já está na avenida Olha E mais índios Tentando passar aqui Vamos ver se a gente consegue Chegar um pouquinho ali Monteiro Para ver se a gente consegue Mostrar melhor Essa correria Olha Parece que com esse carro Vai acontecer a mesma coisa Vamos chegar mais perto Esse carro quebrou também Olha só É aquela parte ali de trás Pena que a gente não consegue Chegar mais perto Mas vamos Eu vou tentar Eu vou tentar Chegar sozinha E ver o que está acontecendo Eu vou sozinha Vamos mostrar Ai, fala o senhor Vamos tentar mostrar Mônica Você está me ouvindo aí? Vocês estão com problemas Aqui com esse carro também? Não, não Eu estou entrevistando Pode falar, fala o senhor Mônica, é o seguinte Vê exatamente O que está acontecendo É o tamanho do carro Ele não tem uma base Uma estrutura Por favor Isso pode até causar um acidente Com os destaques Que vão no carro Isso é muito perigoso Pois é Com outro carro O outro carro Que nós mostramos Já entrou O problema desse aqui É a altura Justamente, Paulo Alcesto Ele é muito grande Ele é muito alto Ele tem exatamente Embaixo da passarela O destaque lá em cima Ele esbarra as penas Na parte de cima Vamos tentar conversar Com alguém aqui do carro Para saber como é que eles vão tentar resolver isso E esse carro está impraticável de entrar Ou ele vai... Não, não Esse aqui não está impraticável ainda não Eles estão empurrando Tentando passar Não dá para saber exatamente Ainda se vai conseguir ou não Porque eles estão alguns metros Antes da passarela Mas estão tentando passar E o pessoal está muito nervoso Aí, Mônica É natural, né? Ah, nervoso o pessoal está sim É natural Além deles terem que preencher Os buracos que ficaram na avenida, né? E a vila já está na avenida As alas que estão atrás desses carros Tem que passar correndo por aqui E o pessoal da organização da escola Está atolado aqui De coisa para fazer, né? E olha só Eles estão tentando agora Eu vou mostrar lá em cima Vamos mostrar ali, Monteiro Olha assim Eles estão tentando segurar o destaque Lá em cima O problema é que o carro é muito alto Se você reparar Eu vou chamar o Monteiro para mostrar aqui Lá em cima Uma parte do carro esbarra nas árvores Está difícil de passar, viu, Palacel? Agora, dizem os sambistas Dizem aqui que o carro passa Você acha que passa, meu? Acho que sim Você acha que passar, minha amiga? Vai passar, tem que passar É isso aí É raça de sambista, Palacel Com você Rede Manchete, Carnaval Brasil É nossa amiga É, vamos torcer aqui, né, Mônica? Vamos torcer para que a vila Consiga superar esse problema, né? Esse problema que de repente Que esses carros aí Podem até agravar o destaque Mas os nossos comentaristas E o nosso narrador, Paulo Stein Vai analisar todo esse desfile E você que está em casa Vai receber as informações Exatas do desfile da vila E também O que pode vir a prejudicar o desfile Com esse defeito Esses problemas que ocorreram com os carros Paulo Stein, é com você agora Não é o Paulo, não é o Pampuano A vila Tem despontado ultimamente Com a administração da Rússia Principalmente com o espírito extraordinário Martim da Vila O corpo tem despontado E tem ocupado Um lugar extraordinário Entre as grandes escolas Não é necessário falar do seu campeonato Há dois anos atrás Ele foi presença extraordinária o ano passado Já falei Do carnavalesco Paulo César Cardoso Dessa reza Tociminha Da liderança da Rússia Mas nada disso tem a ver Com os acidentes Que são de responsabilidade Creio eu Dos carnavalescos Impossível A gente programar uma saída Com o tamanho do carro Não prevendo os obstáculos Do meio de caminho Antigamente Quando ainda havia Bombe no Rio de Janeiro O regulamento limitava a altura Dos carros a quatro metros e meio Não que fosse uma medida Aleatoriamente sacada Mas é porque a corduária da Light Dos bondes Provavelmente de Tinha cinco metros de altura Então há previsão de quatro metros e meio Para que os carros Os carros alegórios Pudessem passar Em todas as ruas do Rio de Janeiro E quase muitas delas tinham Onde houvesse bonde Os bondes acabaram A corduária da Light também Mas existe viadutos Existe passagens de fio De fios Quando no passado nós vimos O carro da Imperatriz Para por passar Os seus elementos cortaram no peito Algumas fiações O que deve causar prejuízo para a cidade Em toda liberdade De criatividade Que um carnavalesco deva ter É importante que ele respeite o resto E principalmente Que ele não prejudique a sua escola Num momento exato Tão excepcional Em que ela precisa Mais de tudo Passar Na íntegra Do que o próprio carnavalesco pensou E Poplona Ele Ele já prejudicou Com essa falta de caminhamento É realmente um erro imperdoável Tem que saber A altura dos lugares Onde vai passar Mas que já prejudicou A harmonia da escola A câmera Já mostrou Nossa imagem já mostrou Várias Várias alas Correndo No sentido de Enfim Se aproximar Lá da frente Da escola Porque houve um vazio Com a ausência De carros Que não puderam Para passar De harmonia Sem poder de evolução Ela é uma séria candidata Para ganhar o desfile Mas Se for prejudicada A esse ponto De tumultuar o desfile Por causa de um Problema como esse Aí Sem dúvida nenhuma Ela sai fora do París Para ganhar o primeiro lugar E aí E aí E aí E aí E aí Atenção 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 O que, o que? 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 O que, o que, o que? O que, o que? O que, o que, o que? E teria passado sem que houvesse necessidade de uma assemelhada censura imposta pela direção da Liga. E vocês veem aí, nesse carro, que as câmeras estão mostrando agora a causadora de tudo, a Enoli Lara, que apareceu absolutamente despida no alto de um carro no passado, aí ela está um pouquinho vestida, tomando banho de cachoeira. E vocês veem aí, nesse carro, que apareceu absolutamente despida no alto de um carro no passado, aí eu iria querer pegar essaDAY. A tarde do creme, uma pulita saqueza em sangue, um carro no sentido de um carro no passado. E vocês veem aí, se você está reclamando, vai ter a ajuda de qualquer um carro no passado, que apareceu absolutamente despida no alto de um carro no passado. Nós já vimos a comissão de frente, que representa as três raças. Já vimos o carro Abre Alas, que representa a miscigenação. E duas alas de índios. Passou por nós há pouco, vocês viram também, o carro alegórico a terra virgem, a floresta. E atrás dela, atrás da floresta, mais duas carras de índios. Vestidos, vestidíssimos. Passou por nós há pouco, vocês viram também, o carro alegórico a terra virgem, a floresta. Passou por nós há pouco, vocês viram também, a floresta. Passou por nós há pouco, vocês viram também, o carro alegórico a terra virgem, a floresta. Passou por nós há pouco, vocês viram também, o carro alegórico a terra virgem, a floresta. A Vila Isabel é a primeira escola que não traz como merchandising, publicidade, nos seus empurradores de carro. Logo ali atrás desse carro, já se pode ver, eles estão fantasiados, e o clima da ala. Esse carro agora, que chama-se o chão indígena. Sua casa e seus costumes. Depois dele, vocês vão ver mais três alas de índios. A Vila Isabel é a primeira escola que não traz como merchandising, publicidade, nos seus empurradores de carro. A Vila Isabel é a primeira escola que não traz como merchandising, publicidade, nos seus empurradores de carro. A Vila Isabel é a primeira escola que não traz como merchandising, publicidade, nos seus empurradores de carro. E vendo as alas de índios, vestidíssimas. Algumas com malha de corpo inteiro, parecendo o guarantim antigo do teatro municipal. Algumas não. Todo mundo, Pamplona. Todo mundo está com a malha. Todas as alas têm um corpo vestido de malha. Só nos carros as mulheres têm. Aí eu fico pensando no meu amigo, bacana, Dom Gênio Salles, que deve estar contentíssimo com os artigos que eu tenho escrito de momento no Jornal do Brasil. Que coisa linda, né? Agora, que coisa linda, né? O molho. Aí fica direito. Aí eu vou até de manhã. O molho do mestre Marçal tá fazendo aquele santo, mesmo sentado. Ah, sim? A vida da igreja neste chão, na doce passões a porrada. Com a cita do canal de sal, carna de açúcar e pau brasileiro. Contrariando a genitália desnuda, a filha Isabel, mesmo no momento que ela podia apelar pro nu, ou está, contrariamente, vestida, coberta a flor da pele, com todas as suas alas. Serja a propósito do... O rapaz só que eu vou falar com você, eu queria fazer uma observação, que é definitiva. O som amplificado esse ano, ele é muito mais baixo do que os outros anos. Já é a terceira ou quarta escola que passa, que você consegue ouvir perfeitamente o coro, sem que a voz amplificada no puxador, ela sobrefuja de uma forma que violente o coro. Já diversas vezes, já ouvi, como agora, desse próprio samba da vila, que não é um samba de lá, com essas empolgações, mas que permite que a gente ouça perfeitamente a escola cantar. Houve realmente uma diminuição na amplificação do som, do puxador e do carro do som. É pra vai, é a pena, é pra vai. Que é uma alegria, que é uma alegria. Acontece que agora nós acabamos de ver o carro alegórico, copiça e os copiçadores. Esses que vocês estão vendo aí. A frente deles é uma ala de soldados portugueses. E aí, à frente desse carro, o principal destaque da vila, Pildes Pereira, ex-presidente da escola. Toda de branco. Aí os soldados portugueses, com o carro do mundo da copiça, atrás. Almeiro Pinheiro, eu fui ouvir o engenheiro de eletrônica responsável pelo som aqui na avenida. É o engenheiro eletrônico Antônio Machado. E ele me disse que com os mesmos 100 mil watts que eles colocaram aqui de potência, o que eles mudaram esse ano foi que eles botaram 42 delays, quer dizer, câmeras de atraso, mas botaram dos dois lados. Então, o som tá dividido, tá equilibrado dos dois lados. É o primeiro ano que eles fazem isso na avenida. Tá, mas eu tenho certeza que o volume diminuiu. Porque ele podia ter colocado o delay dos dois lados ou qualquer outro artefato técnico. Na verdade, é que o som baixou e se ouve a voz do componente. O ano passado nós não ouvimos. Já é a quarta escola que passa e você escuta perfeitamente. E não é lá, eu repito, não é um samba lá dessas empolgações. É um samba de nível regular. Quando a escola canta e você ouve. Eles baixaram o som. Aquela coisa de presente, quase que autoritária do som, não existe esse ano. Eles equilibraram o som. São 420 caixas ao longo dos 700 metros da avenida. E que eles equilibraram, botaram caixas de um lado e de outro, segundo me explicou ele. É o que ele chamou de divisão dos dois lados da avenida para dar maior homogeneidade. É isso que você deve estar percebendo melhor esse ano. Depois da ala dos piratas ingleses, vocês vão ver aí a ala dos soldados brasileiros. Aí deveria vir o carro alegórico. Os bandeirantes, o ouro e as pedras preciosas. Foi aquele que foi enganchado lá embaixo. E que nós no desfile não vamos ver. E aí a ala dos bandeirantes. Tem três alas de bandeirantes. Foram aquelas alas que nós vimos passar correndo, né, por trás do carro. Mas elas não perderam nada em empolgação. Tá bonito, tá saudável, tá jovem. Estão cantando. O que é o que é? O que é o que é? E depois dessas alas de bandeirantes, teria outro carro alegórico. As missões, CP de Araju, que é a Guerra Guaranítica. É a primeira vez que eu vejo a Guerra Assassina ser chamada de Guerra Guaranítica. Em todo caso, vamos nós. E aí! E aí! Nessa apresentação aí, eu acho a maior poboquice de diretor. Não tem nada que se meter, pobo. Esse cara não tem nada que se meter se mexe só na porta-bandeira. Nós vimos ontem a mesma bocagem. Chega um diretor aí que quer parecer, pega a mão de cada um e vai lá. Não tem ninguém que se meter no meio de Mestre Sala e porta-bandeira. É um crime, é uma sapateza, é uma exibição de vaidade que não pode interferir na beleza do Mestre Sala e porta-bandeira. É uma desonestidade, protesto. E aí, Mariazinha e Carlinhos Brilhante, diante do jurado de Mestre Sala e porta-bandeira. Nossa Senhora, assim tá certo. É por aí, é por aí. Tá direito. Mestre Barçal, quando gosta, gosta mesmo. Ele tá aqui, vibrando com a bateria da pista. Ele tá com uma fantasia belíssima, adequada ao envio, simples e composta. E o Mestre Barçal, quando gosta até isso aqui. Aí, a primeira passista da escola. Essa é a filha dela. Primeira passista mirim. A primeira passista mirim. A primeira passista mirim. 320 ritmistas tem a bateria Davi Isabel, à frente dela está Amadeu Amaral, o mug. Eu estou aí empolgado com a bateria, como é que é? Fabrona, há muito tempo que eu não vejo assim. Está aí, olha, o filho de Isabel, escola rica, fazendo um desfile lindo e a bateria sustentando a escola com personalidade. Aí está o samba, isso aí é samba. Aí eu vou até de manhã, não me esqueço até o caminho de casa. Eu vou que vou. O samba de terceira, segundo, o mug, é o instrumento que é o perfil da escola. Junto com as caixas, ele dá esse balanço saboroso que está se ouvindo aí. E aí está a russa, presidente Martins da Vila, e presidente da escola. A russa, antes de ser presidente da Vila Isabel, era a madrinha da bateria. Agora nós vamos ver a ala dos gregos escravos. Não por causa da escola, mas por causa daquele início do carro. E tem uma ala de bandeirantes que está passando atrasada aqui, uma ala de índios também. Por causa da escola, mas por causa da escola. A gente tem uma ala de índios também. Não por causa da escola, mas por causa da escola. E aí, a gente tem uma ala de índios também. E aí, a gente tem uma ala de índios com as caixas. E a acelerar do carro, e a agir disso porquê, A unha da mesa no chão, A unha da luz e prazer, A unha da luz e prazer, Com a gente no caramba de mar, E a grande é soca, E o Brasil. Bom restante, palpite, esse carro que vocês viram agora, É aquele que deveria ter passado na frente, O King de Somas, felizmente, está aí de novo. Pelo diamante de cima, é ela das pedras preciosas. Ela não, o carro, o tempo. Bandeirantes, o ouro e as pedras preciosas. Bandeirantes, Marietas, Lá e os braços, O que? O que? Bateria já se movimentando e saindo do bote. Esse enredo foi idealizado por Paulo César Cardoso e executado por Ivalmar Magalhães. E a bateria apresentou uma coisa interessante no coro de Naila, na pele de Naila, os tambores eram os taróis, os taróis. E a bateria apresentou uma coisa interessante no coro de Naila. Nessas alas a ausência de brilhos, é tudo de algodão, estopa, com bela chave. Nessas alas a ausência de brilhos, é tudo de algodão, estopa, com bela chave. Nessas alas a ausência de brilhos, é tudo de algodão, estopa, com bela chave. Nessas alas a ausência de brilhos, é tudo de algodão, estopa, com bela chave. Nessas alas a ausência de brilhos, é tudo de algodão, estopa, com bela chave. Nessas alas a ausência de brilhos, é tudo de algodão. Nessas alas a ausência de brilhos, é tudo de algodão. Nessas alas a ausência de brilhos, é tudo de algodão. Nessas alas a ausência de brilhos, é tudo de algodão. Nessas alas a ausência de brilhos, é tudo de algodão. Nessas alas a ausência de brilhos, é tudo de algodão. Nessas alas a ausência de brilhos, é tudo de algodão. Nessas alas a ausência de brilhos, é tudo de algodão. – Uma ala e uma ala numa a outra e lá vem ele, conduzindo a escola. Eu não sei se vai dar pra mostrar não, mas tem um carro recepcional das missões, onde os personagens são humanos, porém imóveis, absolutamente imóveis, como se fossem manequinhos. É um negócio de uma responsabilidade extraordinária para quem o faz e de uma beleza mais extraordinariamente para quem o vê. Daqui a pouco talvez possa mostrar no vídeo, porque a coisa virou uma zona meio grande, em virtude da... Olha aí, mostrou agora, gente. É mais uma inovação no Distrito das Escolas de Samba. Quem conhece as missões no Rio Grande do Sul, sabe que é uma das obras arquitetônicas mais bonitas do Brasil. E que nas ruínas delas foram desmontadas pedras por pedra, por um arquiteto excepcional, infelizmente de amor, Lucas Maia Rota, e que a reconstituiu da maneira assemelhada, como vocês estão vendo ela aí no vídeo. Aliás, esse foi um dos carros que causou o problema. Ele teve que ser desmontado e remontado. O que está aí? O povo de uma casa, toda a bandeira. Morro e peso aí na pira aí. Está na luta morrendo, essa bola de ordem, mas está dentro do assunto. Aê! 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 Tenho a ligeira impressão que a Vila vai perder ponto. E vai perder ponto na vantagem do certo. Pelo montanha do Paulinho, já são 73 minutos de desfile. E segundo o regulamento, parece que ele só tem 80. O que quer dizer que falta 7 minutos. E pelo monte de gente da Vila que nós estamos vendo até o final, esses 7 minutos não vão ser consumidos. São 90 minutos. Ah, perdão, estou mais tranquilo. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, eu tenho o péssimo costume de ler esse regulamento que eu detesto. Mas agora foi bom. Bapona, agora que a bateria deveria estar sendo do boxe. Tá, e a bateria está lá fora na apoteose, está essa multidão na pista sem ritmo. Como é que faz agora com essa escola? Como é que faz, eu não sei. Eu sei que a sua observação foi corretíssima. E aí, eu sei que a gente está lá fora na pista sem ritmo. E aí, eu sei que a gente está lá fora na pista sem ritmo. E aí, eu sei que a gente está lá fora na pista sem ritmo. E aí, eu sei que a gente está lá fora na pista sem ritmo. Vem o mais antigo compositor da escola, Paulo Grazão, hoje já na cadeira de roda. E o Paulo Grazão foi o primeiro autor de samba enredo da Vila Isabel. O enredo até de escrava rainha, era o título do enredo. E foi o compositor que mais samba enredo ganhou na Vila Isabel. Inclusive, mais que o Martim da Vila. Hoje é uma figura cultuadíssima na comunidade de Vila Isabel. Tanto que em todo o enredo tem que se arranjar um lugar para o Paulo Grazão vir sentado. Porque ele já não se movimenta sozinho. A fantasia da Vila Isabel tem detalhes absolutamente imperdíveis. como esse chapéu de cactos, feito de espuma. Tem uma outra ala que vem logo atrás, que tem cactos com um gavião. Depois com uma cadeira de boi. O que é o quê? Há um carro aqui que deve estar fora de alta, nesse aí, que é a moenda do Nordeste, onde esse grupo na frente está praticamente representando os retirantes do Portinari. A mulher com a criança no colo, a outra mulher, que é uma atriz excepcional, com a roupa na cabeça e outro carregando. É o Portinari com os seus retirantes. É a Maria Pompelos que estava falando. E a Solange Couto e o Jorge Crespo. O Jorge Crespo é o Jofre da Camila. E a Solange Aritinho. Um belo quadro, por sinal, representando ali os retirantes. Esse chapéu é uma coisa sensacional. Que é a trouxa misturada com o sol ardente. A trouxa da mudança, do retirante. E a matéria de síntese, não pode ser mais, né? Quer ver? Beados, depois vem os cangacê. Depois vem a ver os coroné. Os coloneses estão vendendo e agora está representado pela vela guarda da vila. Onde há quem nada disse o que Eu era óbvio era ter a morte. Quando disse que Ele deu o meu ao redor imaginou que já era para recorrer da vida. Onde há quem nada disse o que Eu era óbvio era ter a morte e quando acontece com a natureza, E agora o público da última arquibancada à esquerda faz ritmo com a palma da mão para a vila ter um andamento, um compasso, um ritmo entusiasmando a escola que está respondendo também com a marcação das mãos que tem as mãos liberadas como já sentou na estimação, foi uma pena que a bateria tivesse saído do boxe tão cedo porque toda essa parte está fazendo, inclusive, agora as baenas maravilhosas estão passando por aqui e ainda tem muita escola que vai passar sem nenhuma referência de ritmo isso realmente entristeceu um pouco a escola eu tenho até vontade de chorar eu vi um espetáculo desse estragado sei lá, cadê a mulher, cadê a diretorinha, cadê a mulher dessa escola, cadê o diretor de batida não, não me enlouqueceram, meu amor é uma vigência natural estragado por uma imprevidência mas estão aí, estão certo, um espetáculo desse bonito, a bateria está lá fora da apoteosa olha aí, a pista está entupida, não tem ritmo, não tem sustentação mas está lindo, está lindo demais é uma pena, aí é que a gente lamenta mesmo porque a escola está arrasando de bom gosto usualmente está belíssimo, sem a menor dúvida bom gosto de perfeição, não é, cadê, não é? não, e essa intervenção que a gente está notando aqui, que é a ausência de ritmo para o praticador, não percebe porque no som da televisão está passando aí o ritmo direitinho e tal agora só que nós estamos falando baseado no que nós estamos vendo aqui na cabine é, cerca de, sei lá, com seus metros no final onde realmente o som da bateria já apareceu é onde nós vemos o povo cantando, a escola cantando aliás, o Albino Piano fez uma observação até a pouco que esse ano, é, a questão do som foi controlada de tal maneira que a gente que, que permite a gente ouvir o povo cantando, a escola cantando e realmente a escola está cantando mas falta, aqui do Isago, mas estamos vendo, e onde tem ruído, se quiser é um lugar fundamental, é, para essa ausência de ritmo e aqui o baracada aplaude delirantemente as alas dos bairros o pessoal do setor 5 e 3, que são os mais caros, é que normalmente começam a bater em de bandada a partir de uma hora, um e pouco, eles estão resistindo esse ano bravamente não só resistindo, como aplaudindo, né, que é o, essa parte aí do, do Espírito da Isabel que nós, lamentamos ao ver de ritmo, que é muito aplaudindo pelo povo o povo levantou e aplaudiu para os dois anos e tá muito bonito, realmente tá muito bonito a escola tá muito bem descrita, tá muito bem apresentada outra observação bacana na escola é que os empurradores de carro estão fantasiados não estão vestidos com a camisa de meia branca, com merchandising de telecomplicidade em cima estão fantasiados dentro do enredo do próprio carro é uma espetáculo lindo, que coisa maravilhosa eu tô vendo aqui na Vila Isabel infelizmente, a minha parte, aquilo que me toca, que me dói, que é ritmo, não tenho a bateria foi embora todo mundo falar de samba, todo mundo falar de ritmo, ninguém conhece nada tá aí, ó uma maravilha dessa, e na pista sem gente tá aí 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 Somosco aqui na Rede Manchete o Desfile da Vila vocês ouviram os nossos comentaristas que estão lamentando que está faltando ritmo pra escola e isso aconteceu devido ao acidente com aqueles dois carros que nós mostramos pra vocês antes do início do Desfile da Vila mas agora nós vamos levar a nossa reportagem até Solange Bastos que está lá na concentração Solange é com você Daqui a pouco, esse é um trabalho ao vivo, é um trabalho da Rede Manchete Agora, eu queria lembrar vocês que nós vemos uma informação Logo no início do desfile da vila, uma informação sobre um acidente com um carro da Beija-Flor Onde morreu uma pessoa e duas ficaram feridas Nós agora vamos até a reportagem com Célia Serapim Que nos vai dizer o que realmente aconteceu com esse carro E como é que foi esse acidente Que infelizmente é uma informação, uma notícia que nós temos que dar para vocês que estão em casa Nessa festa tão bonita Uma informação que acontece, um problema que acontece Quando se está num desfile de escolas de samba É infelizmente, e eu volto a repetir Mas nós estamos aqui para passar notícias, para passar informações a vocês Célia Serapim, nos explica o que realmente aconteceu O acidente com o carro da Beija-Flor de Nelópolis aconteceu aqui na rua Amoroso Lima Bem próximo ao Correio É este o carro acidentado Aquela alegoria lá em cima bateu no fio de alta tensão Houve um curto-circuito A carga elétrica foi muito grande E uma das pessoas que estava ajudando a empurrar o carro Acabou sendo atingida e morreu Está aqui o carro parado, esse carro não vai mais entrar na avenida Nós, no momento, não tem ninguém aqui que possa dar informações sobre o nome desse carro Ou o que ele representava dentro do enredo da escola de Nelópolis Agora o certo é que a tragédia aconteceu Está lá, Quinho, mostra mais uma vez O que provocou o acidente Foi aquela alegoria, como vocês podem ver outra vez Ela continua encostada no fio de alta tensão A rua aqui está sem luz O corpo de bombeiros está no local A área está totalmente isolada Vamos mostrar aqui um pouquinho, Quinho A área isolada As pessoas aqui Tem várias guarnições do corpo de bombeiros Um pouquinho aqui, Quinho, vamos andar um pouquinho Mostrar os companheiros trabalhando O corpo da pessoa acidentada Continua no chão, ainda não está identificada Está aqui, muito movimento do corpo de bombeiros Muita gente olhando Alguns até componentes da escola Que, com o acontecimento desse acidente Nem tem mais condições de desfilar Aqui a polícia militar Muitos bombeiros, realmente O Anísio está ali Está ali o Anísio Vamos tentar Chegar lá Vamos tentar aqui Passar aqui Você tem condições de passar É porque a área está isolada A área está isolada Vamos tentar passar aqui Está aqui O que é que você Acho que, olha O que é que ele está falando aqui para a companheira Não, iam subir, iam melhorar O que eles iam botar para a gente Era de 8 a 9 metros Tem 6 e meio ali Alô Olha, estamos aqui no início do acidente Anísio Está chegando agora Não sei nem, 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 nem O clima aqui é muito tenso As pessoas estão muito nervosas ainda Que o Anísio, capitão Guimarães Presidente da Liga Independente das Escolas de Samba Eles estão tentando Organizar a área E ver o que realmente vai acontecer Até porque o corpo do rapaz Continua no chão E há toda uma movimentação Para que esse corpo Esteja retirado daqui A gente volta a qualquer momento Com maiores informações Sobre o acidente com o carro da Beija-Flor Carnaval Brasil é nota mil Infelizmente, são notícias Que nós temos que dar para vocês que estão em casa É triste, mas aconteceu esse acidente E essa gravação foi feita há poucos minutos atrás Pela Célia Serafim E agora nós vamos lá para a concentração Onde a repórter Solange Basso Está junto com o presidente da Beija-Flor Anísio Abraão E vai falar com ele sobre esse acidente Solange Bom, nós estamos aqui com o Anísio Capitão Guimarães, presidente da Liga E ele estava me explicando Que não está bem esclarecido o episódio Como é que está nesse momento aqui? Houve um acidente com o carro Um acidente com o carro, não Houve um acidente com a Light Quer dizer, o carro que foi passar Pegou no fio da Light Que está com seis metros e meio E o problema não é meu O capitão Guimarães está se afastando aqui Só um minutinho Tem algum elemento novo? Ele tem alguma coisa? Aquelas palavras que você conseguiu trocar com ele O Guimarães foi junto comigo Chegamos lá O capitão liberou o carro E agora chegando aqui Está sabendo que não está mais liberado Então tem que saber o que é Certo Quer dizer, houve um acidente O carro não teria problema Iria entrar na avenida de qualquer maneira E não houve, quer dizer Realmente faleceu uma pessoa Não sei, não vou te garantir Porque eu não sei Sei que vai ter uns dois ou três feridos Eu tenho certeza disso Capitão, tu já tem alguma informação nova Sobre se o carro está liberado ou não? Não, a mesma informação do Anísio Nós estávamos juntos Quer dizer, o carro tinha se liberado E parece que estamos esperando A perícia da Polícia Civil Isso é uma parte que não depende da liga Que é uma parte policial Nós não temos poder Para influir na decisão policial Já houve algum precedente desse tipo? Quer dizer que isso pudesse alterar A ordem do desfile Ou é como no teatro O espetáculo não pode parar? Não, não vai mudar nada O espetáculo vai continuar Nós lamentamos profundamente o acidente Mas O dia que as autoridades Entenderem que isso aqui é um palco E o teatro tem que ser preparado Para esse espetáculo Quer dizer Nós não podemos ter fios Tudo tem que ser subterrâneo aqui As alegorias altas Todo dia Todo ano tem o mesmo problema O dia que eles quiserem investir nisso Não vai acontecer mais acidente Porque as escolas cumprem a sua obrigação Que é de fazer um belo espetáculo Agora o estado e o município Têm que cumprir a sua parte também Agora Anísio E como é que está a garra da escola? Deu para você sentir aí a reação do pessoal? Vem com tudo para ganhar Que nem veio o ano passado Ou bem melhor Se Deus quiser Então boa sorte aí Bom, realmente está um clima meio tumultuado É evidente Ninguém esperava para um acidente desse grave Não é? Mas eu andei um pouquinho lá pela concentração Muita gente inclusive nem estava informada ainda Da ocorrência do acidente E portanto continuam a se preparar Se vestir com a mesma animação Esperamos que isso só dê mais garra ainda Para os integrantes da escola É isso aí Carnaval Brasil é nota mil A Beija-Flor começa a se preparar Para desfilar Já que o bloco da Conlurbe Acabou aí a limpeza da pista E nós vamos agora para a concentração Com a Célia Serafim No ano passado a Beija-Flor Levou para a avenida muitos mendigos Mas este ano com o enredo Todo homem nasceu nu A belação